E aí, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui na novidade de Rio Claro. Shopping da utilidade, atacado e varejo. Deixa eu mostrar a frente pra vocês. Pra vocês, né? Como eu falei no vídeo, né? Eu vou estar mostrando tudo pra vocês, tudo certinho, pra gente ver como que é aqui. Olha o carrinho, né? O menorzinho. Minha mãe tá aqui comigo, parece ser bem bonito o lugar. Tem até brinquedo, o Arthur ia gostar, hein? Que bobinho, vou mostrar pra ele. Olha, gente, como é grande aqui. Vamos começar, meu Deus, gente. Muito grande. Olha, tem brinquedo. Pra que as crianças distraírem. Olha, tem muita coisa, hein? Nós vamos fuçar tudo isso aqui, meninas. Nós vamos fuçar tudo. Brinquedo. Ah, mãe, vamos partar aí dos brinquedos. Ó, gente, aqui é brinquedo, tá? Bebês. Olha os organizadores aqui. Olha, até aqui não tá caro não, gente. R$14,90, R$15,00. Fica bem bonito. Olha que cor linda. Ó, olha esse aqui também, bem bonito esse organizador. Quero comprar uns organizadores também. Olha esse maior, R$35,00. Queria preto. Acho que fica melhor pra lavanderia, né? Vai ser branco e preto. Vamos ver o que eu vou estar levando pra lavanderia. Olha que lindo esse rosa, meninas. R$25,00. Você viu que lindo? Acho lindo esses organizadores. Olha esse, que lindo. Olha que cor linda. R$20,00, gente. Nossa. Olha que linda a cestinha. pra pôr na lavanderia. Pena que não tem preta, né? Essa suqueira, gente, que linda. É pra colocar maciante na lavanderia. É que eu não sei se eu vou ter onde pôr. Olha, fica bem clean. Coloca o maciante e o sabão líquido, não é? Eu queria, mas acho que eu não vou conseguir. Pra pia, R$25,00 de metal. Ai, que lindo de galinha. Bem barato, hein? R$25,00 está barato. Olha esse aqui, que lindo. Olha amarelinho. Olha de flamingo, que lindo. Olha essa forma, altura, gente. R$40,00. Tá caro não, hein? Dá pra fazer um bolão bonito, hein? Forma de pizza, R$30,00. Preço bem bom as coisas aqui, viu, gente? Essa formona de pudim, olha o tamanho. Quanto? R$35,00 também, gente. Não tá caro, não. Ali tem panela, R$70,00. Olha essas garrafas térmicas. Que gracinha, R$40,00. Olha que gracinha, gente. Preta, branca. Ó, que gracinha. Agora eu tô funcionando, né? Ó, inhoqueira. Olha só. Minha mãe tinha inhoqueira, muito antigamente. Eu tenho. Tem, hein? Olha esse aqui de descascar pra triturar tempero. Mandoguinho. Aqui também tinha, não sei. Ó, tipo furacoco. Podia fazer coxinha. Ó a fábrica de coxinha. Também tenho. Forminha de coxinha. Fatear o alho. É. O que é isso? De fazer hambúrguer. Olha, vou fazer hambúrguer. Ó. Ah, que legal. Vou fazer hambúrguer. Olha, outra fábrica de coxinha ali, R$15,00. Gente, pra secar. Salada. Olha. R$20,00. É, igual a mim. Também não tenho de guardar. Não tenho de enfiar um negócio desse, gente. Amado da mulherada, da dona de casa, o Mop. O amigo da dona de casa. Olha. R$80,00, hein? Mop aqui, ó. Olha, gente. R$35,00. É esse daqui, ó. Olha o cabão dele. R$35,00 esse Mop. Viu? Tipo a passourinha mágica, ó. Ó. Pra catar poeirinho. Legal, né, gente? Bem bonitinho. Passourinha lá, meninas. R$30,00, ó. R$30,00. R$30,00. Tá super, super em alta. Olha que linda essa jarra. Essa garrafa de água. Olha que linda. Tudo tem de color. Uma linha bem bonita. Ai, tá mini do Mickey, gente. Olha ali. Que graça. Olha de flamingo. Olha que lindo de flamingo. Olha o lixinho. Olha. Não tá caro não, gente. Esse aqui, que lindo. Deve ser acrílico. Ah, é plástico bem fininho, ó. Tá vendo? R$12,00. Mas é bonito. Faz a vez. Esse é mais. Olha, esse é R$12,00. R$13,00. Faz a vez, né, gente? Os rosé gold. Bonito. Olha esse aqui. Olha a Thaís ali. Que bonito, né, gente? Adorado. Mas é aquele plástico fininho. Toy, meninas. Que coisa mais linda pra pôr a ração do toy. R$10,00. Olha os portas temperos. R$1,99, gente. De garrafinha. Olha que gracinha. Que legal. Aí tem essa daqui, ó. Com rolinha. R$1,99. R$2,99. Tem esses potes aqui, ó. Tudo R$2,99. Ó, tudo R$2,99. Bem bonitinho, né, pra pôr chá. Olha esses daqui. R$1,99. Olha que graça. R$1,99. Com o efeito lousa lá, o efeito contact lousa lá, ó. R$10,99. R$4,99. Barato, né, gente? Bem bonito. Olha isso, meninas. Olha que coisa mais linda. Imitando, acho que é bico de chaca, né? Ah, não. É o vidro lojando. Ó, R$25,00. Esse, R$30,00. Muito lindo, né? Rosé gold e prata. Saqueira, meninas. R$50,00 essa daqui. Olha essa aqui que maravilhosa. R$60,00. E olha essa daqui. R$40,00. Coisa linda. Que eu não tenho espaço. Não tenho. Senão, eu queria muito. Bambonnier. Bombonnier, né? Que linda, gente. Tudo de vidro. R$40,00. Olha essa queijeira. Que coisa linda. Olha, R$50,00. Muito lindo. Um vidro bem forte. Muito bonito mesmo. Olha as fruteiras. Olha que lindas as fruteiras. R$40,00, gente. Olha que linda essa fruteira. R$45,00. Olha que lindeza. Olha aquela boleira. Essa boleira. Que coisa linda. R$70,00, gente. Olha. Que eu não tenho onde colocar o vidro, né? Em cima é acrílico. Basta o vidro. Em cima é acrílico. É tudo vidro. Não, é tudo vidro. Linda essa boleira. Não, esse não. Esse aqui. Essa boleira aqui é de vidro. E acrílico em cima. Olha essa daqui. Sem o pé. Muito lindas coisas assim, gente. Olha isso, gente. Que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. R$20,00. Coisa linda. Lindo. Olha essa aqui também. Que coisa maravilhosa. R$20,00. Não tenho onde pôr essas coisas, gente. Olha esses banquinhos. Que máximo. Que arraso. R$30,00. Olha isso. Que lindo, gente. R$30,00. Olha que graça. Tocadinho. É um material. Não é. Tipo corino. Tem, sabe? Nossa, lindo demais. Lindo, ó. Me jura que lindeza na sala. Que lindo. Olha essa banqueta aqui também. Olha essa... Mãe. Ó. Olha. Vem a mesinha. E a banqueta. Duas banquetas R$40,00. Super barato. Olha que legal. Tá por na área externa, né? Às vezes não pega chuva, né? Porque é madeira. Vai ser bem lindo, né, gente? E a mesinha R$60,00. Se o Felipe ver isso aqui, vai ficar doido. Mais um achadinho aqui. Turbo Chef, ó. Processador manual. R$20,00. Olha. Que lindo. Super barato, hein, gente? Super, super barato. Pelo jeito tem rosa e verde. Quadros. Pra quem gosta de quadro. R$80,00. Tudo R$80,00 esses daqui. Olha esse espelho, gente. Olha esse espelho. O tamanho desse espelho, meninas. Olha. Pensou? Nem cabe na minha casa. Nem cabe em casa. Oi, meninas. Prova já. Olha que espelho. R$600,00. Retrato. Olha que lindo esse porta-retrato. R$110,00. Muito lindo, né? Olha esse daqui. R$60,00. Que lindo. Olha. Fica lindo esse porta-retrato, hein? Muito lindo. Lindos, né? Nossa. R$60,00. Olha esse aqui. Bonito, né? Aqueles ali R$80,00. Só espelho aqui. De rolha. Eu vou pôr vinho. Para pôr os... Os rolhos dos vinhos que você tomou. R$40,00, ó. Em casa a gente não bebe. Ó, cofrinhos. Para a minha moto, para a minha tatuagem, para o nosso casamento, para a minha viagem, para o meu silicone. Tudo bem com vocês? Hoje já é terça-feira. Eu achei que ia continuar o vídeo, mas eu não continuei. E eu não tenho nada para mostrar para vocês. Foi só achadinhos mesmo. Foi só conhecendo a loja de utilidades. Porque... Estava uma fila... Meu Deus! Porque a novidade aqui, o povo da cidade foi todo para lá, né? E a fila estava enorme, enorme, enorme. Que daí eu olhei para a minha mãe e falei... Mãe, não vou levar nada, porque eu não quero ficar nessa fila gigante. Muito grande a fila. Acho que estava Rio Claro todo lá na loja. E eu falei... Ah, não vou ficar nessa fila, não. Aí eu e minha mãe devolvemos as coisas. E eu vim embora. Não fiquei na fila, não. Acho que ia demorar pelo menos umas meia hora, 40 minutos na fila. E eu queria vir embora, porque eu estava acabada de canseira já. E aí o Felipe também quer ir lá para conhecer a loja. Aí eu acabo pegando as coisas. Quando eu for junto com ele, né? E vejo se tem mais novidades, tudo, né? E é isso então, gente. Esse foi o vídeo. Achadinhos da loja Shopping... Shopping... É... Como que é? Shopping utilidades. Certo? Aqui em Rio Claro. Espero muito que você tenha gostado. Não foi publicidade. Não foi publicidade. Quem me dera, né? Mas não foi publicidade. Foi só que eu queria conhecer a loja mesmo. Minha mãe já tinha ido. O meu irmão e minha cunhada tinham ido. Falar do bem da loja. Eu queria muito conhecer. Para ver se eu ia encontrar alguma coisa para lavanderia. Alguma coisa diferente que eu pudesse estar usando na lavanderia. Porta sabão em pó. Porta prendedores. Queria umas prateleirinhas. Mas não tinha. Essas coisas não tinha. E esse foi o vídeo. Espero muito que você tenha gostado, tá? Obrigada pela sua companhia. Deus abençoe muito a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! Tchau!